Rapaziada, meu porto canto tá aqui, que lá tá parecendo um gavião demais. Rapaziada, a gente veio pra cá agora pra mudar de setor, pra brigar com esse bicho diferente, beleza? Qualquer coisa nós traz conteúdo pra vocês aí, beleza? Tamo junto aí, rapaziada. Esse bicho aqui tá querendo descer, não. Vamos ver se ele desce aí, né? Que é o que tem um pezinho marcadinho, né? Tamo junto. Ele tá arrombando ele todinho, ó, o peneiro. Tem que fazer? Pega no pé e derruba, mãe. E fica atrapado, mãe. É, pô. É, né, seguram? Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Segurou, 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 pega, pega, segurou Pega, pega, segurou, pega Ah não soltou E aí 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 E esse agora é o topos maiores, os ponteiros. Rapaziada, esse beat tá cantando lá em cima. Não quer descer. Tão com frescura e esse beat hoje. O tempo também tá muito fechado. Se dá pra vocês verem direito no vídeo. Beleza? Tá finalizando aqui a campeada. Tá aqui o passeio vindo dando uma cagadinha aí. O tempo tá fechadão de verdade. O sol não quer aparecer. O sol tá ali, ó. Tá indo ali, ó. Aqui, ó. E não sai, meu irmão. Então é isso aí, família. Felizmente. Felizmente não quer aparecer não. O sol. Esse beatão morgado aqui. Não quer descer pra brigar. A gente canta, canta, canta. O bicho não desce. É isso aí, rapaziada. Tamo junto aí. Se não for lá, se inscreve. Deixe seu like. Canal Cibit. Se desce no canal pra vocês. Vocês me ajudam. Deixa seu like aí, doidão. Tamo junto aí. É nóis. Tá ali o parceiro Juninho. E aí, meu soquinho não, cara. E aí, família. Finalizando a campeada aí. O parceiro Juninho aí. Pé por pé. Se não for inscrito, se inscreve aí. Cibit Chapolin detonou no final da campeada aí. Graças a Deus. Cibit representou aí. O bicho não está escolhendo o Cibit hoje. Infelizmente o Soto. Ele não estava querendo brigar hoje não. Infelizmente. A campeona hoje não foi muito boa não. Mas tamo junto, rapaziada. Se não for no canal, se inscreve. Deixe seu like. Canal Cibit. O CIDRN que é na casa de vocês. Vocês me ajudam. E é nóis. Valeu. O CIDRN aí. Aí, ó. Coisa linda. Coisa linda.